Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que vocês deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Ah, e uma dica mano, me seguem no Instagram, arroba Rafa Nunes, vai tá passando aqui, pra vocês não perderem nada. No Instagram, eu boto lá, eu faço enquete, eu posto que tem vídeo, eu faço coisas idiotas também. Enfim, vocês não vão se arrepender, beleza? Então, deixa o teu like, se inscreveu aí. E agora a gente vai reagir a uma coisa que me mandaram, tipo, cara, eu não acreditei, eu ainda não vi mano. Eu só pesquisei e realmente é verdade, eu pensei que era uma montagem. Ah, o que que eu vou dizer pra vocês? Esse é o canal ASMR Mayara, tem 7,73 mil inscritos. Eu não vi, então eu não posso julgar, mas, gente, é só, é tipo, vocês sabem que ASMR é tipo... Oi gente, tudo bem gente? É tipo isso mano, fazer barulho, tá ligado? É isso, é a ASMR, pra quem não sabe. Enfim, eu vi que tem uns bagulho bizarro... Vamos botar aqui ó, vídeos. Caraca mano. Começou como? ASMR de maquiagem, ASMR maquiando você maquiadora, what the hell mano? Sons da boca e pincel na tela, ASMR roleplay limpeza de pele. Enfim mano, isso dá, por incrível que pareça, isso dá like mano. A ASMR comendo suas orelhas. Lembrando gente, eu não tenho nada contra ela mano, eu só acho muito bizarro a ASMR e eu tô aqui reagindo, tá? Então, quem curte esse tipo de conteúdo, beleza mano. Ela faz a ASMR de maquiagem, pelo que eu entendi. ASMR, sons da boca molhados e intensos. ASMR, namorada cuidando de você. Ah mano, como assim velho? Cara, na moral, eu vou ter que escutar essa aqui velho, vamo abrir aqui. A gente tira a propaganda né? Pular aqui ó. Gente, o que que é aí? Mano, minha namorada não cuida de mim assim ó. Cara, na moral velho. Que porra é essa mano? Na moral, alguém me explica. Véio do céu mano. Ela vai falar alguma coisa ou ela vai ficar assim? O cara não dá pra ouvir nada mano. Ela tá... Sei lá galera, não dá. Vamo avançar mano. Pode ficar assim. Por que que ela tá imitando um coelho mano? Um gato ronronando. Tá assim ó. Mano, que porra é essa mano? Que namorada é essa cuidando de você mano? Na moral. Enfim, vamo ver os outros vídeos dela cara. Esse eu já fiquei indignado. ASMR agredindo. Agressivo. Te agredindo até você perder a consciência. Cara, na moral. Cês agridem alguém assim? Não, mano. Vocês agridem alguém como? É assim, véio. Como assim, véio? Olha, escuta. Alguém pode me explicar o que que tá acontecendo? O que que... Mano, eu dormi quanto tempo mano? Cara, esse ASMR dela bate... Mano, quem é que agride alguém assim? Com uma cara de... Queridinho, eu estou te agredindo. Faça a cara de dor, queridinho. Mano, na moral. Mano, se eu consigo rir, pensa tipo... Mano, ela tá torturando alguém, véio. Caraca, mano. Essa menina tem problema, cara. Cara, não é normal, mano. Ela tá pisando... Gente, pra mim... Esse vídeo já foi... Mano, mentira. Eu quero acabar de ver, véio. Cara, ela pisou em cima do celular, véio. Ela pisou em cima do telefone. Cara, tem mais alguma coisa além dela pisar em cima do telefone? Tá, ela pegou e fez... Tipo, isso não é agredir, fia. Não sei se tu sabe, mano. Tem que pegar na próxima ASMR. Eu vou ensinar assim, ó. Tu fica falando assim, ó. Tu cala tua boca. Tu cala. É mais ou menos isso, mano. Pega uma almofada. Isso é a CMR de agredindo até perder a conselha. Quietinho. Quietinho. Mano, é mais ou menos isso que tem que fazer, véio. Não... Meu Deus, gente. Na moral. E ela tem 20 mil. Ela tem... Mano... Vai... Vou encerrar por aqui. E... Obrigado.